A gente tem um ano para fazer uma revolução na área de incêndios, certo? E essa revolução são informações que... Eu não preciso ter informação grande, muito aprofundada, eu preciso só pegar e executar, errar, entendeu? Fazer tentativas e errar e botar para frente, entendeu? Encarar um risco ali que eu tenho de aparecer, de dar a cara tapa e fazer alguma coisa, entendeu? O problema é que ninguém faz e quando a gente tem essa oportunidade é um pouco delicada, entendeu? Então, para mim estar aqui, eu tenho que me expor, não tem jeito. Então, às vezes é uma consulta de norma, às vezes é um livro que você pode escrever, é algo que vai te ajudar a se realizar, pessoal, não tem jeito. Quando você faz algo assim, você se realiza, né? E, para mim, não tem dinheiro melhor do que realização, entendeu? Então, você conseguir fazer algo aí que ninguém fez no Brasil, deixar a tua marca registrada, deixar um legado para alguém, para o teu filho, para o futuro, né? Então, é o que a gente precisa e é o que a gente tem carência. Tem muita oportunidade a área de incêndio, entendeu? Tchau, tchau.